É na lupô, é nossa fé, é na lupô, é a narizê, desde o bem, desde o bem. E vai cantar e irá votar, desde o que ele irá se dar, e isto de alma, nós a gente, desde o bem, desde o bem. Desde o bem, desde o bem. É na lupô, é nossa fé, desde o bem, desde o bem. É na lupô, é nossa fé, é na lupô, é a narizê, desde o bem, desde o bem. E vai cantar e irá votar, desde o que ele irá se dar, desde o bem. E vai cantar e irá votar, desde o que ele irá se dar, diz que, Tosco, boza, díscuí, 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 Tosco Boza Činsky! Tosco Boza Činsky!